Santo, 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa glória Rosana nas alturas, Rosana Rosana nas alturas, Rosana Bendito aquele que vem, em nome do Senhor Bendito aquele que vem, em nome do Senhor Rosana nas alturas, Rosana Rosana nas alturas, Rosana Rosana nas alturas, 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 Ros